Então, você não consegue matar o cara correndo a diagonal? Calma lá, que isso vai mudar hoje. Mas eu só quero que você se inscreva aqui no canal, deixa o seu like. É só você descer um pouco, apertar o botão vermelho, se inscrever, ativar o sininho e clicar no joinha ali. Vai estar me ajudando muito, isso ajuda muito o canal, pessoal. Beleza? Já que você fez tudo isso, bora para o vídeo. Pessoal, vamos estar passando para vocês um conceito aqui, para vocês entenderem logo como eu quero estar falando para vocês. Como o cara está mostrando para vocês isso. Simplesmente, eu estou mostrando na mira aberta, como você pode estar treinando e na mira branca. Na mira branca é muito mais fácil, você pode estar treinando, você pode estar treinando aqui na ilha, com a mira branca. Isso é muito fácil, só você vir aqui, pula, fica na diagonal e corre. Fica na diagonal e corre. Está vendo? Você vai ficar treinando assim, mas sem nada do que para na arma. É para pinar mesmo. Quando você conseguir fazer isso e ela não pinar mais, é porque você está pegando as manhas aqui agora. Não está mais pinando. Aí eu pego, giro um pouco a câmera e vou. Pego, giro um pouco a câmera e vou. Está vendo? Você pode estar treinando assim, aqui na mira branca. Que eu acho que é um treino eficaz, mas não muito. Entendeu? Não é um treino muito útil. Você vai melhorar, claro, mas não vai ser um negócio que você está procurando. Não vai ser a melhor hora que você vai estar procurando. Mas para isso, eu vim falar um pouco como você vai estar treinando isso aqui nessa ilha de treino. Beleza? Vamos lá então. Aqui pessoal, você está vendo que tem esse bonequinho parado aqui, que você pode dar dano nele. Vai estar tirando nele e que aparece o seu dano. Ele é muito bom. Você pode estar vendo que ele fica na diagonal. Na diagonal aqui é perfeito. Então, se você fica aqui, ele vai estar de braço e o rosto. Se você fica aqui, está o corpo inteiro dele. Fica mais difícil de dar o capa do que você estar na diagonal aqui com ele. Está vendo? Então, matar o cara na diagonal não é complicado. É muito mais fácil do que você pensa. Porque não tem muito corpo no que pegar. Porque o cara não está dando a frente dele toda. Igual aqui, aqui está dando o pescoço, a barriga, o peitoral e as pernas. Aqui não. Aqui o que temos? Temos o braço dele, o antebraço dele e as pernas e a cabeça, que é o principal. O que é o que a gente está procurando. Então, quando eu venho aqui, é muito mais fácil o capa do que quando eu estou na reta dele. Entenderam? Por isso, você tem que aprender da capa do diagonal. Porque, se não, você vai se matar muito. Pessoal, me desculpe por esse corte meio drástico aqui. Eu falei que estaria lá na ilha. Mas eu não vou, porque eu resolvi que aquilo também não era muito eficiente. Eu estaria trocando meia dúzia por seis bananas. Entenderam? Mesma coisa. Não vai mudar nada. Mas, agora, está realmente indo para um lugar que vai treinar. Porque, é o modo clássico. Literalmente, é o modo clássico. Você pode estar treinando no modo clássico aqui. Vou estar iniciando uma partida aqui no modo clássico e quando estiver no avião eu volto. Aqui, pessoal, eu estou no avião. Eu vou estar pulando aqui em Clock Tower. Bora lá. Ai, meu Deus. Vamos lá. Que demora para cair. Vamos lá. Por que, pessoal? Eu escolhi o modo clássico para mim estar falando isso para vocês. Não na ranqueada. Porque na ranqueada, muitas pessoas têm o receio de perder seus pontos. Hoje em dia, é uma besteira isso. Totalmente besteira. Porque, hoje em dia, os pontos não são mais válidos. Você não ganha nada mais com pontos. Essas coisas. Eu sou mestre. E ninguém liga. Porque tem tanto de erraque que deixa o jogo tão chato. E... Mishuru, que nem dá muita graça. Mas, para isso, para o nosso terreno estar realizando, você precisa estar encontrando uma arma de AR. Após estar encontrando uma arma de AR, você vai estar caçando as pessoas. Vai sair caçando as pessoas. Sem mais, sem menos. Não pense muito. Só vai atrás delas. Aqui em clock, não achei ninguém. Vamos estar subindo para... Para... Factory, né? Até esqueci o nome. Ó, você vê que eu nem lootei. Peguei o que estava no meu caminho aqui. Peguei aquela caixa. Peguei o que está no meu caminho. Tem vaga para kit. Espaço para kit. Mochila tem. Aqui tem uma mochila 2. Va kit agora. Beleza, bora. Está subindo aqui. Enquanto isso, tem um pessoal matando, né? Se pegar quando o cara está moscando, quando o cara está dormindo ali. É muito mais fácil. É mais... Fica mais favorável para vocês. Beleza? Anote essa dica aí. Ih, FPS está com 50. Não estou entendendo se 50 FPS... Um pouco. Talvez não. Não mudou nada. Tem cara na minha frente aqui. Não vou estar rushando em mim agora. Tem dois. Ó, não está aqui na minha frente. Nem dorme, não. Vou para a garagem. Seu cara puxou fora. Puxo fora também. Dei capa nele. Daquela recuadinha. Ó, já abriu. Tomou. Matei os dois. Viu? Dá aquela esperadinha. Porque... Ah, você não ensinou a matar em diagonal. Cara, como não? É o mesmo fundamentos. Em diagonal, o cara vai estar pulando. Ela vai estar correndo assim. Pulante, igual doante. Só fazer o seguinte. Você vai ver para que lado ele está pulando. Achou o lado. Está correndo para a direita. Você puxa a mira para a direita. E em questão de diagonal. Vai puxando a mira. Subindo a mira em diagonal. Fazendo assim, ó. Entendeu? É muito fácil. Mas dá aquela caidinha para o lado. Dá aquela caidinha no chão antes, né? Porque senão não vai dar muito certo. Você não vai conseguir matar. Você não vai conseguir ter um resultado bom. É isso. Está procurando de resultado bom. Né? Então, ó. Um, dois aqui. Deitei um. Já foi de ralo. Pessoal, não dá mole. Não dá mole. Não faz esses erros. Não comenta esses erros. Não... Para isso. O que adiantou para o cara? Só fez o cara perder. Só fez o cara tomar bala na nuca. Está vendo? Correndo em diagonal eu matei ele. Então, é fácil assim, pessoal. Só se atirar na direção do cara. Supondo que se o cara estava correndo aqui para baixo. É só eu subir um pouco. Mirando para a esquerda. Porque está vindo pela esquerda. Não pela direita. Entendeu? Você tem que ver aonde que os caras estão. Descobrindo isso. Você tem que ver para qual direção eles estão correndo. Estou correndo reto aqui. Agora estou correndo para baixo. Se o cara está na minha direita. Eu estou correndo para a direita. Então, ele tem que me bater. Então, você dá um... Um trancozinho, assim, às vezes. Por que você faz esse tranco? Você não toma as balas. Para você não pegar... Você não toma as balas na sequência dele, né? Senão, o que isso vai adiantar? Mas eu vou estar voltando aqui. Agora, quando eu estou achando um cara. Vai estar bem difícil agora. Cadê? Vamos achar mais pessoas? Que aqui não tem nada. E meu Free Fire está dando umas travadinhas. Talvez seja porque eu esteja gravando. É porque eu acho que esteja gravando, né? Tem um, duas aqui na minha frente. Deitei um. Dei capa no outro. Eu vou ser reset. Olha, direção das árvores. Direção da árvore. Ele não sabe dar capa em diagonal. Então, isso é muito bom para mim. Matei ele. Corri. Fui em diagonal. Matei ele. Gastei um gelo com isso. Foi muito burro por ter gastado? Talvez. Poderia ter me matado? Poderia. Mas ele conseguiu? Não. Porque ele não sabe das técnicas. Ele não sabe dos macetes que tem que fazer. Eu estou falando para vocês. Tenha em mente dos macetes que você tem que fazer. Como que é. Para você começar a treinar isso. Se não, você vai acabar igual a esses caras. Só vai ficar atirando para o cara te matar. Continuo na cabeça ainda. Ó. Tirou o dedinho. Tomou capa já. Matei os dois. Se eu estivesse lá embaixo. Eu teria que mirar para... Você viu que eu dei capa na menina. E eu não mirei para cima. Eu mirei para baixo. Eu atirei para baixo. Ó. O cara está correndo ali. Puxou para a esquerda. Desgraçado, hein? Ó a minha mira agora. Você viram? Minha mira. Vou estar correndo aqui no diagonal. O cara vai me atirar em 3, 2, 1. Não deu a cara. Aquele ali é medrosa. Aquele ali tem medo de mim. Já sei disso. Ô medrosa, sai daí. Eu estou fingindo que eu estou luteando aqui, né? Tem uma dungeon ali. Tem. Lá no fundinho. Ah, será que aconteceu? O cara não vai me atirar. Mas o maior está ali ainda. Ele está ali. Só está atrás da árvore. Meu Deus. Cara chato. Eu vou ficar aqui. Não quero nem saber. Eu vou ruxar? Eu não. Eu estou na safe. Vai ter que vir para mim. Estou usando a minha estratégia ao meu favor. Estou usando a safe ao meu favor, né? Vou dar aquela subidinha. Eu tenho bastante inalador. Gelo. Então, para mim, esse gás não vai ser problema. Ó. Eu tinha gelo. Beleza. Deixei ele sair do gás. Eu acho que ele não vai conseguir sair. Ele vai morrer por gás. Eu vou tentar me atirar. Como eu pensei. Agora que eu estou miado para cacete. Ele vai tentar me finalizar. Ela morreu. Deixe aí. Passou. Vamos embora. Esquece. Chamaram a drop. Então, já sei onde estão os últimos. Estão ali naquele dropzinho. Vamos embora até lá, né? Vamos só uma averiguada. Calma, caramba, cara. Pessoal. Ó. O cara me atirou primeiro. Só esperei um pouco. Agora eu fui burro. Ó. O cara podia ter me matado. São os dois lá. Eles sabem disso. Eles sabem que eu estou sozinho. Eles estão querendo me avançar. Faço um gelo aqui. Estou com bastante gelo. Gelo para mim não é problema. Vou relar esse kit aqui. Para mim. Não ficar muito miado. Acabei morrendo. O cara só me deu peito. Aí, pessoal. Mais um vídeo. Vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Cara. Aqui eu passei os fundamentos. Como você pode estar conseguindo. Dar essa capa na diagonal. Esse vídeo. Foi pedido de um inscrito aqui. No vídeo retrasado. Que ele pediu. Que ele não consegue dar capa. Na diagonal. Então, esse vídeo foi diretamente para ele. Eu espero que você tenha entendido. Aprendido. Mas é isso, pessoal. Um forte abraço. Fui. Até o próximo vídeo.